Tops da Arruchadeira Se liga no movimento Essas malandras, as sonhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras, as sonhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Pra novinha da favela, o hit é esse aqui Vai, Santão! Vai, Santão! Vai, Santão! Santão, mamãe! Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vim pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vim pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Pra jovinha da favela O hit é esse aqui Vai, Santão! Vai, Santão! Vai, Santão! E essa é a puta